Um menor é pego pela polícia fazendo alguns furtos e o pai vem até a delegacia do flaglante acompanhando o filho. É triste para um pai. É, a pessoa anda atrás dele de noite, de madrugada, o pessoal do porto vê, de domingo anda atrás dele, não para. Onde ele chegou eu estava com... Ele já foi apreendido outras vezes? Está pagando a medida. Está pagando a medida. Como é que o senhor se sente como pai numa situação dessa? Rapaz, eu acho que eu fico até... Sem fala, sem voz. Quem é que quer isso para o filho? Olha, ele treme o rosto de tanta emoção aqui na delegacia do flaglante. Amigo, ele tem quantos anos? Já faz 16 anos. 16 anos. Agora é dia 16 de agosto. 16 de agosto faz 16 anos. E está difícil sair dessa vida. Vamos ser real. Ele não estuda não, rapaz. Não quer estudar? Não, é porque lá no colégio, saiu do colégio, porque disse que era da prefeitura, eu já andei atrás do colégio aí. Você já fez de tudo para tirar ele dessa vida? Claro. Ele usa a droga? Eu uso. É realmente uma cena lamentável. Um pai acompanha um filho de 16 anos. Vai fazer agora, no próximo agosto, daqui a cerca de dois meses, esse garoto passa para a maioridade. Mas o pai, como disse, já fez de tudo para tirar dessa vida. Mas ele não dá trégua, não dá sossego. A pressão de um garoto que vem acompanhado do pai, depois de praticar furtos na capital do estado do Piauí, na lente. Então, na tela da Poderosa TV Antena. Tchau, tchau.